A primeira, eu gostaria de refrescar a memória dessa casa, que eu entendo que é muito trabalho, eu entendo que essa é a Rogério Cheque, que é o treinador muito respeitado. Eu entendo que vocês são extremamente responsáveis, mas às vezes com um desconhecimento, às vezes com uma fonte que não está resolvendo a situação, vocês voltam de uma coisa achando que vai resolver. Quando tinha uma placa aqui, quando voltou para que a UPA fosse para lá, quando voltou a terceirização, tinha placa aqui, o ministro da ECA, o ministro da ECA, o ministro da ECA, o ministro da ECA, que está na memória de vocês, eu sempre tenho trabalho, vocês estão muito controlados com a população, vocês estão preocupados, eu tenho certeza que estão funcionando melhor. A outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, nós temos pessoas da regulação da Secretaria Municipal de Saúde aqui, eu acho que pode responder a pergunta da sua audiência. a Secretaria Municipal de Saúde, que estão indo com os recursos públicos que vêm para os hospitais em diante deles. Eu espero que nós estejam sendo usados para pagar a dívida que eles têm com o privado, né? Então eu acho que pode responder. Mas o outro, vocês procurem aí nas reuniões da casa, eu acho que eu vou lembrar, eu tenho certeza que você está de boa vontade, tá? Antes de entrarmos na próxima...